Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Bateu o leiteiro na porta e gritou bom dia As luzes já se apagaram, só não vejo a linha Vive ligada no samba, sem dar bola pra vida Ganhou diploma na escola, foi rainha na avenida Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Os meus amigos me falam Esquece a Maria Ela nasceu com o samba, ela é da folia As vezes já chega a pensar que é pura verdade Mas se ela demora, se ela demora a voltar Esquece a realidade Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda, te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão